O segundo prêmio do último domingo teve dois ganhadores muito sortudos e eu tô aqui com um deles, o Eduardo Pereira Dudu, de Vila Nova, Cumbica, e tá levando pra casa 7 mil reais. Como é que tá esse coração aí, tá? Explodindo, foi uma felicidade receber no domingo, sem fazer nada assim, receber uma mensagem dessa. É show, é um domingo abençoado, né? E você já tem planos pra esse prêmio? Vamos ver, eu vou deixar a guarda lá, eu vou aparecer alguma coisa, uma reserva. E ficou bom que dividiu com outra pessoa, acho que abençoou outra pessoa, não foi sua unha, eu fico feliz também, entendeu? O negócio é verdadeiro mesmo, não é conversa não, pode acreditar. Eduardo, fala pra gente, qual é a emoção de estar segurando esse check-up? Meu, maravilhoso, eu não tenho explicação, acho que o coração bate a 120 por hora. Agora vamos lá conhecer o outro ganhador. E foi ele, o sortudo José Lenildo Campos Florencio. Estamos aqui, ó, vem, vem, chega mais. Ah, foi uma alegria enorme, né? Foi só alegria, sair pulando, gritando, todo mundo. Vou pagar umas dívidas, né? E o que sobrar é cervejinha com certeza, pra todo mundo. O que é que tem que fazer pra ter a mesma sorte que o senhor? A sorte é fechar os olhos, pegar os olhos lá do meio, lá e já era, é caixa garantida. E agora eu quero apresentar o outro sortudo, que foi quem passou essa sorte pro José Lenildo, que foi o José Maria Ferreira. Pode vir aqui, ó, pé quente mesmo, de verdade, que é a menina José Caetano da Rocha, 37. Receba das mãos das nossas promotoras o seu vale-presente. Aê! E agora olha quem tá chegando pra dar mais sorte ainda nesse momento. Fala aí, Luke! Beleza! Então receba das mãos de Kathleen Romano, seu checão. São Paulo da sorte, a sua felicidade é... Aqui! E aí E aí